Aquela mulher, que é a mãe, chama-se Renata, e a criancinha ali chama-se Natan. Natan tem apenas dois meses, tem uma imagem dela completamente desesperada, pobre da mãe. E ela chora, chora de dar pena. Para ter uma noção, as pessoas fizeram manifestações para que ela pudesse contar todo o seu drama. Olha ela contando o drama, abre só. Abre o áudio. Eu não estou no carrinho. Repara. Eu não estou no carrinho. Aí eu entrei logo, falei... Repara, ela chora. Eu não estou no carrinho. A mãe que chora o filho, passeata nas ruas do bairro. Ela vai à delegacia. Ela chega na delegacia e diz, meu filho sumiu. Camisetas são feitas com a imagem de Natan, pedindo para que essa linda criança... Bota aí, Sousa. Eu estou apontando, é para pôr. Que essa linda criança pudesse voltar. Quem pegou Natan? E era isso que todos perguntavam. Renata, a mãe chora. Põe ela chorando para mim, por favor. Renata, a mãe chora o bebê e chora. E comove a todos, comove a todos. E no momento, no momento as ruas, as ruas eram invadidas, né? Passeatas eram feitas, passeatas. Olha ela chorando. Aí eu entrei logo, falei... Repara. Eu não estou no carrinho. Em Salvador. Eu não estou no carrinho. Em Salvador, Bahia. Eu entrei logo. As pessoas sentiam. E ela... Põe a mãe, a mãe. Põe a mãe. Chorou, chorou, chorou. E ela comoveu. Comoveu. Eu não estou no carrinho. Milhares de pessoas quando isso foi à televisão. Tudo não passa de um fingimento. Exatamente isso. Renata foi quem matou o próprio filho. Põe ela a imagem dela presa pra mim. Ela, pra escapar da cadeia, inventou toda uma história. E por que ela fez isso? Põe no Cidade. Natan Vitor Cerqueira de Jesus, de apenas dois meses, estava desaparecido há dois dias em Porto Seguro. A mãe, Renata Cerqueira, de 20 anos, procurou a nossa equipe e disse que o filho tinha sido levado de dentro de casa enquanto ela lavava roupa. Mas o caso teve uma reviravolta. A população do bairro Baianão, onde a família de Natan mora, organizou uma passeata pela paz. Renata participou da caminhada. E quando chegou em casa, informou a polícia que alguém teria invadido a residência e colocado uma panela de pressão em cima do fogão que ela estava sem coragem de abrir. Os policiais logo confirmaram que era o corpo do bebê. Porém, desconfiaram da versão de Renata. E ela foi conduzida à delegacia. Depois de quatro horas de depoimento, ela confessou o crime. Renata disse que matou o filho porque não queria mais nenhuma aproximação com o pai de Natan, de quem ela estava separada há seis meses. Mas ele frequentemente visitava o menino. Segundo a polícia, o crime aconteceu no mesmo dia que ela prestou queixa pelo suposto rápido e escondeu o corpo dentro de casa. Ela não quis dar a entrevista, mas confirmou que tudo fazia parte do seu plano para não ser presa por homicídio. Por que você falou que seu filho estava desaparecido? A equipe de reportagem foi até sua casa, você chorou? Fazia parte do plano essa história? Os parentes não se conformam com a crueldade de Renata ao matar o filho. Teve a certeza que foi ela, mas esperando o resultado dos exames, poder ver se foi algum surto, algum psicológico, porque não tem explicação não. Me sinto acabada, para mim acabou, muito destruído, muito tristeza.